Em 2023, o canal completa um ano de idade e eu nunca imaginei que chegaria essa marca de 3 mil inscritos. Muito obrigado. Bom, essa aqui é a primeira partida com minha textura e vocês já podem ver que ela é um pouquinho diferenciada, né? Vocês podem ver que ela é muito bonitinha e sim, ela é 32x pra dar uma diferenciada, tá ligado? Porque sempre meu alvo é textura 16x, tá ligado? E textura 32x é bonitinha também, só que como eu sei que vocês gostam... Ô porra! Como eu sei que vocês gostam de textura 16x, eu decidi trazer um pouquinho, tipo, uma textura revezando um pouco, tá ligado? Tipo, os blocos serem 16x e a textura em si, tipo, as ferramentas principais serem 32x, tá ligado? Eu acho que foi uma ideia legal, tá ligado? Porque, tipo, a espada 32x é mais fina e ajuda bastante a combar, tá ligado? Então eu acho que ficou até boa pra PVP, pelo menos eu achei isso, tá ligado? E essa aqui é a argila também, essa aqui é a barrinha de quando quebra os blocos e tá passando um avião, meu Deus! É, eu vou tirar um PVP com esse cara aqui porque ele é bot, ele é noob, venha! Morra imediatamente, morreu! E a vida tá um pouquinho ruim, tá ligado? Então não sei se vai dar bom E os minérios também são default, tá ligado? Então, tipo, não mudou muita coisa É, só são eles na versão 32x e eu adicionei mais uns detalhes no ouro, ou seja, o ferro eu não mudei Mas é isso O céu também é um bagulho que eu achei muito bonito, tipo, olha o céu de dia, tá ligado? E o céu de noite é esse aqui, ó Puta que pariu O céu lindo, né? Pode falar Manda um papo aí, na moral Vou jogar até com o céu de noite aqui só pra... só porque sim Mas é isso, eu vou tirar um PVPzinho bem sincero com a Azul Só que talvez eu perca porque ele tem espada de ferro e eu tenho espada de pedra e ele quase me matou Eu não tenho muito o que falar da textura, tá ligado? Ela é só uma... é... eu usei como base a 1.14 pra fazer ela, tá ligado? Então, tipo, não tem muita coisa que eu mudei necessariamente, mas, tipo, é... o que eu posso falar pra vocês é Nos 4K não vai ter textura, beleza? É... só vai ter textura... é... ou é... só vai ter textura lá pros 10K, tá ligado? Porque... sempre que eu pego alguma marca de... é... de inscritos eu faço uma textura Eu... eu quero pensar alguma coisa especial pra fazer no... nos 4K Porque no 5K eu vou fazer face review, então, né? Vocês vão ver o rostinho dele rodelha Mas é isso, bora continuar a partida aqui O que tiver pra falar... é... da textura mais pra frente eu vou falando, tá ligado? Eu vi o amarelo passando aqui, mano Pra onde ele foi, véi? Acho que ele voltou pra base de TNTG Porque o meu não ouvi barulho nenhum, tá ligado? Então, tipo, eu acho que não Mano, minha fita, mano, minha fita O amarelo é pra... tá... Ah, mas ele não tem cama Ah, não, tem cama sim Oxi Ah, esse aqui é o verde? Nossa, eu boiei agora Tinha uns blocos amarelos ali, eu confundi a cor Aí fica bem ruim Mas eu vou quebrar o amarelo de verdade agora E... ele tá lá, gadaço Eu acho que vai ser um problema tirar o PvP com esse cara Mas... bora tentar, né? O que você quer guardar aqui na Indie Shash, mano? Ah, ele pegou uma espada Que pró Mas é isso Pelo menos eu consegui levar E tá passando um avião nessa buce... Ô, tele boa, hein? Minha fita tava morrendo e ainda perdi velocidade Mas os próximos agora é o azul e branco Então tá tranquilo, tá favorável É... eu quase morri aqui O cara quase cometeu um homicídio Então, tipo... Provavelmente ele vai na minha base agora Então eu vou na dele Também só pra... Dividir as camas, tá ligado? Eu já vou... eu não vou pegar essa ponte aí Porque eu sou o Pojave Eu vou... vou vim por aqui Máximo respeito aos Pojave Eu amo Pojave, tá? O que eu falo de Pojave nesse vídeo aqui é ironia Eu amo os Pojave O Bituzinho é meu melhor amigo Não, mentira, não é não Mas é muito meu amigo Eu gosto muito do Bituzinho E eu vou comprar uma... Jump Bluffers Porque... porque eu quero, tá ligado? E, mano, o que que você quer, bicho? Não é só porque você tem armadura de diamante Que você vai me matar, tá ligado? Tchau Humildade, Róis Eu fui desumídico O cara ele ficou... Ele tá sendo irônico Pô, se estiver escutando uns barulhos estranhos É meu pai dormindo, beleza? Meu pai dorme estranho Aí fica ruim Vou trazer o arquinho pra cá Porque eu acho até melhor Ai, meu Deus Ei, mano, você tá sem cão Você quer tirar PVP comigo mesmo? Eu falei Desse cara E eu acabei de fazer a maior merda da minha vida Que é comprar Jump Boost Porque... não Pior que não foi tanto merda Não, tanto merda, porra E não vai acabar Jump Boost não, mano? Não aguento mais pular Tá bom Eu tentei tacar aquela Fire lá Porque vai que ele passava Eu snipava ele lindamente, tá ligado? E... ele morria Seria incrível Mas não... não deu certo Eu vou... Comprar cilada ali só no meme, tá ligado? Vou comprar de novo Porque eu sou randola Ai, tadinho dele Nossa, tem uma Fire aqui Eu chego desde quando eu guardei a Safari, mano Pera, Safari? Eu acabei de falar Safari em inglês, tá ligado? Sem querer Safari É Safari Vocês viram que o cara tentou me sniper, né, mano? Eu acho que ele é pro em HD Tipo, só tem um problema Ele tem armadura de D, mano Tá ligado? Coisa que eu não tenho E se ele tiver Protection Eu me fudi Vem pro X1 É o último X1 O que você tá fazendo, homem? Por que você se... Por que você fez isso com você mesmo? Você se odeia? Nossa, que porra foi essa? Mas, enfim Bora pra próxima Bom, essa é a segunda partida Jogando com minha tesoura de 3K E... mano Eu... Na hora que eu entrei na partida Que pra vocês não vão... Não vão aparecer Mas na hora que eu entrei na partida Já começou Que bagulho estranho Nossa Com drag ruim Eu consegui fazer uma God Que pra... Ó, o cara chega e falou Ui E morreu Nossa, o mundo inteiro quebrou a cama Ao mesmo tempo E eu vou fazer uma... Se, se, se Se, se, se Caraca Acabei de mitar um minguado Sem querer, mano Porra, um minguado Velhinho não dá, né, mano Morreu Mano, de novo Passando avião Porra, avião Meia-noite, mano Eu escolhi meia-noite Porque é o horário Que menos faz barulho Na minha casa E essa porra Passa ainda Acho que avi... Oxi Concordo, novinha O cara falou Headhitter ali no chat, né, mano HH HH é Headhitter, tá, gente Pra vocês que não sabem É sigla de... De... Bridger, tá, mano Se tu não for Bridger Você não vai manjar A data sigla Ou você pode não ser Mas também conhecer, tá ligado Então... By the way Comprar uma Fire, mano Sapphire Sapphire de novo em inglês Esse caralho Ah, mano Você vai ir por aí Eu ia fazer a burla secreta, hein, mano Ah, é assim então Que filha da puta Vou quebrar a cama dele E voidar Eu não ligo Aqui, eu não vou nem mirar direito aqui, ó Só vou pegar isso aqui, ó Se eu morrer, eu tô morto Não tô morto Porque eu não morri Ah, verde não tem cama Vou voidar então Imagina eu perco a cama agora Puta que parilado Ah, eu não protegi a cama, né, gente Meu Deus, que horrível Vou proteger agora Tome Tome, tome Tome, tome, tome Caraca Proteger é assim, mano Porque eu sei que o cara vai cair na maracuta E o cara tá com a skin do Sprite Só que sem a bandana, tá ligado Então Eu acho que Ele vai morrer Porque ele é fanboy E fanboys morrem Só fanboys do meu canal Que merecem viver Ironia, tá? O Sprite é muito legal Porra, é o Sprite mesmo, viado? Porra, deve ser mesmo Barra, status Imagina o Sprite, mano É o Sprite Puta que pariu Sprite é turca Ah, não tem Porra Era o Sprite Certeza, mano Depois que eu terminar essa partida aqui Não terminar a partida Depois que eu gravar o vídeo Postar no YouTube Vou mandar o clipe pra ele Pra ver Pra ver se era ele mesmo Porque eu acho que era, hein Por que que eu tô fazendo isso Com minha vida? Mano, de novo Avião passando, cara Eu tô muito triste Sou muito bom Nas God Bravers, né, gente? Pra falar Manda o papo aí Sincero Vem? Puta que pariu Não vem não Orelhinha Porra O nome do cara é orelhinha, mano Puta que pariu Aí tu se fudeu, né, mano? Porque eu tô pegando fogo Num tomo KB O cara tacou uma Fire ali Que mostrou a cama dele E o cara ramelou Mas é isso Bora pra última partida Bom, essa é a última partida Com a minha textura de 3K E depois dessa partida Eu vou tá fazendo Uma reviewzinha da textura No mapa de single player Que eu tenho De testar textura E... Mas é isso Eu vou Já fazer um rushzinho Aqui pro lado É o verde Então é isso Você vai jogar no Vasco Meu amigo You're gonna die Mano, nossa A proteção é muito Pra pertinho Do spawn, né, mano? Como assim? Nossa, o cara É o melhor do mundo Eu acho, mano Tenho quase certeza Que é o melhor do mundo Não, eu acho Que eu sou o melhor do mundo Nossa, depois dessa play Eu tenho certeza Que eu sou o melhor do mundo Porra, essa aí Não tinha como sair vivo, não E eu saí vivo Então fica quietinha, né? Gente, eu vou proteger a cama aqui Mas eu quero fazer um negócio Vocês vão ter que me perdoar Mas... Eu vou fazer a burla Do Subway Surfers Esse aqui é o meu lado da sorte Eu nunca errei Um board diagonal desse lado Acabou o bloco Vou ter que pegar mais bloco Pra poder continuar a burla Mano, olha o nome do Ciano Ele tá rindo pra caramba Cá, 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 cá Sou muito humorista, né, mano? Esqueça tudo Imagina se eu faço Só um pouquinho de guarda diagonal E já caio Tipo Tá ligado? Imagina Só Porra Rodelinha e sua boca sagrada Porque todo mundo queria ter uma boca igual a minha, né, mano? Porra Boca linda do caralho Não, mentira Não é linda não, gente Mentira Minha boca é Porra Imagina um beijo Um beijo Imagina um beijo desse, né, mano? Porra Ó, ó, ó Caralho Eu tô beijando pra uma tela de computador, mano Vem Novinha Novinha Mil graus O cara é o Igão do Podpá, mano Porra Igão do Podpá No podcast, mano Que porra é essa? Igão do Podpá, mano Ah, não, mas Pera Tem dois Igão, né? Quer dizer Um é Onde eu tô? Fui pras backgrounds, mano Tem o Igor E tem o Igão, né? Vou confundir o Igão com o Igor Ah, mas os caras tem nome igual também, mano Fica se clonando, caralho Pô, aí me dificulta, né, parço Esse cara, esse cara Ô, porra Eu mandei o Ô, caralho Fica aqui Porra Ah, não, mano Pô, filho Eu tô Não sei o que tá acontecendo aí Ô, mano Tá passando avião de novo Mano, eu nunca mais gravo de noite De noite é o horário que mais passa avião, gente Vocês me perdoam, mano Mas, porra Vocês me perdoam Pela quantidade de avião que tá passando, mano Porque Não tem como Guarulhos é assim mesmo, tá ligado? Tem a maior quantidade de aeroporto do Brasil Então, foda-se, tá ligado? Ai, morra, manito Não, eu que vou morrer Esse aqui é o Igão É o Igão 3K, pô Igão 3KK, na verdade Então, esse aí é o Igão Mas, é a fusão do Igão com o Igor Não o Igor Comics O Igor Comics é outro Esse aí é do TikTok Ah, o Mui é que tô, mano Ah, então é só quebrar a cama Puta que pariu Gente, qual é o time mais perto do branco, mano? Porque, tipo É só eu quebrar a cama É só eu quebrar o cano Que cano? Ah, é por aqui, ó Ah, então tá de boa Ah, nem precisei, ó Ganhei É isso, bora pra review Bom, essa aqui é a textura E não vamos perder tempo Já vamos ver os minérios, ó Esse aqui é o Lápido Azul Que eu decidi não mudar Porque ele não é muito importante Pro Os minigames em geral, tá ligado? Tipo, o bloco em si não é importante Só é importante o minério, tá ligado? Que é no Sky Wars O ouro Não mudei nada também Eu deixei o ouro dar 1.14 mesmo Porque fica bonitinho lá na forja Mas o minério Ô, porra Mandei pro inferno O diamante Foi um dos mais importantes, né? Na parte dos minérios em si Que eu coloquei a mesma pedrinha dessa aqui Que é, tipo É só 2 pixels, tá ligado? Tipo É, mas ficou um bagulho bonitinho Ficou A pedra tem 2 pixels Tem, mas ficou legalzinha E o bloco também O bloco eu fiz ele por inteiro, tá ligado? Pra dar bonitão o bloco A esmeralda também Eu dei uma importânciazinha a ela Porque sim O ferro também Porque eu gosto de ferro O carvão também E a redstone Pão no cu da redstone Aqui é a parte de natureza Tá ligado? A água tá muito delicinha Muito saborosa Olha aqui, ó Dá pra enxergar tudo Quando você afunda E aqui, ó As partes da natureza Tudo é 1.14, né? Mudou Um caralho nenhum Nossa Quase vomitei agora Eu vou ativar as partículas aqui Agora pra vocês verem A partícula de sharpness E de crítico O stick é esse aqui É retão Porque Stick curto Stick curto, mano É torto Não sei mais falar nesse mundo Aqui, ó Essas aqui são as partículas Tudo bonitão Essa aqui é a partícula de sharpness E essa é de crítico Essa mais amarelinha Ela é muito O céu Peraí Deixa eu Desativar aqui Vamos ver o céu Que foda A DM E eu esqueci de mostrar O mais importante, né? Que são as comidas, né? Porque você não vive sem comida E... Aqui as ferramentas Todas com o cabinho preto Pra ficar bem cheiroso E... Aqui é o menuzinho de Chubirail Chonchon Ela é o menuzinho de survival Aqui, ó Inventário bonitão Aqui é o inventário do criativo Aqui é o fogo bem sensual Ele fica bem pequenininho Quando você tá pegando fogo Então não atrapalha nada É... Aqui é os itens De UHC E aqui são os minérios Bem cheirosos também É... Aqui são as espadas E os bagulhos tudo Aqui... Essa rod tá bem sensual Tá bem azulzinha Bem bonitinha O arco aqui, ó Tem um carregadorzinho De quando ele tá potente ou não Esse aqui é a... A pote de healing E... Essas são as espadas Vou jogar tudo no lixo Vai pro inferno Bom, essa é a textura Espero que vocês tenham gostado dela E do vídeo em si também E... E é isso Muito obrigado pelos 3K E... É isso Tchau